Fala galera, tu curiosidades? Vocês estão aqui mais um vídeo pro canal e hoje é o Menasadinha, um videozinho bem diferente, tá ligado? Um video bem de fofoqueirinho mesmo, tá ligado? Um videozinho... Bate aquela curiosidadezinha no fundo do seu forec, tá ligado? E você fala, mano, como é que deve ser o inventário do AOC, tá ligado? Como é que deve ser? Eu não sei, mano, eu não faço ideia, tá ligado? Na real, eu só conheço uma skin dele, que eu já vi nos videos, tá ligado? O resto, tipo assim, nunca parei pra prestar atenção, né? Então, rapaziada, hoje, P7 Fofoqueiro vai entrar em ação e vamos pesquisar como é que é o inventário do AOC, tá ligado? Só que tem um porém, Menasada, eu só achei o inventário dele de abril, estamos em novembro Então, mano, eu tenho certeza que tá bem desatualizado, tá ligado? Tipo, ele deve ter pegado várias outras skins, teve faca nova aí, Pipelose Então, Menasada, vocês que acompanham, tá ligado? Deve saber que deve estar um pouco desatualizado Porém, é o único que eu achei, então não tem muito que eu faça, beleza, Menasada? Então, se você já chegou no vídeo e já gostou da ideia, deixa o seu like, se por acaso você não é inscrito no canal Se inscreve aí, eu vou bater 50k, bati 49 mil aí esses dias E eu tô muito ansioso pra bater 50k, então, ajuda o P7 God De ir dando like, compartilhando pros amigos, tá ligado? Apresentando o meu canal pros parceirinhos E eu vou ficar muito agradecido, beleza, Menasada? Então é isso, Menasada, antes de começar o vídeo, só vou mandar salve pra Menasada do Insta Por acaso, se você não me segue no Insta, segue aí, não pede tempo, hein? Salve para o Tel Oliveira Arcturus Arcturus Caraca, o nomezinho é maneiro, hein? Paiz e Murilo FF Ponto Cara, é só um ponto Tá ali, Silva, Brian, Carvalho e Bizzin Tamo os jogadores Com a Menasada? Paiz voltou naquele speak, tá ligado? Então, primeiramente, tamo aí, ó Pera aí, deixa eu mostrar aqui uma tela diferente, primeira Primeira, eu peguei desse vídeo aqui, ó A OcTV, Stone of 2, revelei quanto custa o meu inventário, tá ligado? Já vou falar quanto que custa Segundo a Oczinho aí, no vídeo, ele disse que custa R$1.600,00 e Browning Mas ele disse que arredondando pra época do vídeo, R$1.750,00 O inventário do menor vale R$1.750,00 Quanto? Lembrando que agora deve tá bem melhor, né? Como eu já disse Bem melhor eu não sei, mas deve tá melhor, Manas R$1.750,00 no inventário Doideiren Então bora, ó Começar aqui primeiro com as skinzinha mais Tá ligado? Mais o freuzezinha Ó Project Z9 Eu não sei o que significa exatamente essas medalhas Pô, mas você é na influência do jogo Eu sou, mano Mas eu não fico pesquisando porque eu não curto não, tá ligado? Bagulho de passe Esses bagulhos eu não entendo nada Eu não gosto Enfim Revival, medalha de prata Eu acho que isso aqui são coisas de passe Tá ligado? Revival, Project Z9 Mas eu acho que é medalha de passe Não tenho certeza Dois anos New Year Daqui medalha veterana Normal Esse negócio aqui, ó Assistance Não sei o que lá Eu não sei o que significa isso, mano Se vocês puderem falar, mano Eu acho bem bonita Douradona Douradona Caraca, douradona Mas é bagulho de Diamante, tá ligado? Muito maneiro E tem uma aqui que tá atrás da facecam dele Então não sei o que que tem ali Mas esse competitive pack aqui, mano É o bagulho que é mais pá, mano Porque Esse negócio de competitive pack Pelo que ele falou no vídeo Ele disse que custava 275, eu acho 200 e porrada, mano Reais, tá? Não é gold, não 200 e brownie de reais, menos, ó Então, tipo assim O Aok gastou 200 e brownie Pra ter essa medalha E algumas outras coisas também Mas, tipo Caraca, velho É doideira, mano Porque Se vocês não me conhecem, tá ligado? Ou se vocês me conhecem E nunca ouviu falar isso Eu nunca gastei um real Nunca gastei um real no meu inventário, tá ligado? Na real Eu nunca gastei um real Em nenhum jogo, tá ligado? Pra comprar skinzinha de jogo DLC Nunca gastei um real Pra comprar nada do tipo A única coisa que eu gastei dinheiro Foi comprando game Tipo, ah, FIFA não sei quanto Eu compro game, tá ligado? Agora Em skinzinha de bagulho Nunca gastei Então, pra mim é doideira Enfim Começando aqui pra fazer skin merdinha, né? Tem a USP Line Essas baradas aqui Ele só tá usando essa P90 aqui E tem essa USP Fiend Caraca Mas ele deve ter usado de sacanagem, né? Tem essa P90 que eu acho bonitinha P90, né? Vamos cagar pro P90, pelo amor de Deus Dá 12, pá Mas aqui Eu só quis mostrar mesmo Pelas medalhas E principalmente esse competitive pack aqui, mano Que bagulho é de verdade, tá ligado? Cê é louco Bora para a próxima rodadinha aqui, ó Começando as skinzinhas mais maneirinha Ele tem pouco item, tá ligado? 63 itens apenas Eu, por exemplo Acho que eu devo ter uns 100 itens, tá ligado? Eu acho que o meu vale menos Acho não Tenho certeza que vale menos Porém Eu tenho mais itens Porque tem várias skins lá repetidas E o cacete Enfim Não tem como doar pra rapaziada Então eu deixo lá, né? Essa teco teco aqui, ó Eu acho que essa aqui é mais bonita Mas tá equipada essa aqui em CTTR Essa 12 maluca Tem essa 12 malucote também aqui Aqui embaixo dá pra saber o que que é Tem uma Glock Starfall Stat Track Maneirinha Com adesivinho caro Esses adesivos aqui, ó Que é... Acho que foi alguma coisa de Halloween, tá ligado? Eles são caros, tá ligado? Menos lá Nem todos são bonitos Porém são caros Pc50 Rally Stat Track Muito Stat Track Agora que eu tô parando pra ver aqui, mano A maioria das skins são tudo Stat Track, mano Pc50 Rally Stat Track Autumn Stat Track Red Dragon Stat Track Tá equipada de CTTR Também acho essa aqui muito bonita Eu acho que não tenho Stat Track dessa não Eu tenho o Stat Track da... Predator, tá ligado? O Predador Eu não sei, acho que é Predator Tem essa Nano aqui Eu não sei se é Stat Track, né? Tem a... Essa aqui eu vou pular Porque pelo que ele falou aí É o item mais brabo aí que ele tem, tá ligado? Tudo eu falo sobre Tem a AKR12 Flow Stat Track E Scratch Stat Track com esse adesivo aqui Deve ser caro, não sei Esse pingente aqui Eu não curto pingente Mas pra combinar com o adesivo Ele deve ter colocado Polar Knight Stat Track M40 Arctic Stat Track Sprinter Storm A Glock Monster Stat Track Que ele tá usando Com esse pingente aqui A Glock Monster eu acho bonita UMP White Carbon Stat Track UMP Guys Stat Track Com 4 Pro MP7 Revival Stat Track Rapaz Doiderinho Porra menor Essa é a AKR Stat Track Essa é a Sprinter Storm Que eu acho que é do Competitive Pack Não é isso, meninas? Eu posso estar enganado Mas eu acho que eu tô certo E agora aqui a última Parte do inventário dele Que é a parte mais bonita, né? Até fica colorido a tela, tá ligado? Enfim É Ah, por trás da Da facecam dele Eu vou ficar devendo vocês, tá ligado? Que não dá pra saber Agora tem essa aqui, ó P90 Iron Will Stat Track Que é bem mais bonita Do que ele tá usando lá Porém é P90, né? Eu acho que é a AKR Ele costuma jogar de P90 Mas vocês sabem Que eu abomino essa arma Então Dá isso Fall Tactical E Stat Track Legalzinha, tá ligado? Temos aqui a Grafite Temos uma Fabric Fabric Storm Que também é lá Do Competitive Pack Que eu falei E é muito bonita Menosada Muito bonita Essa AK dele aqui Eu queria muito Ter uma AK dessa aqui Tá ligado? Que eu curto as coisas dourada E preto com dourado Combina demais Ainda tem Três King Que é bem Carinho também Esse bagulho de King aqui Tá ligado? Então Tirou onda na câmera Papo reto Tem a Tech Nine Fable Stat Track Que ele tá usando agora Que é meio douradosa Tá ligado? M4 Lizard Stat Track Com aquele adesivinho Que eu falei Que também É caro Tá ligado? Geralmente bagulho de zumbi Aquela coisa toda Zumbi não, não é Halloween É Tem essa daqui Mano, é bem parecido com a minha Eu tenho uma dessa também Com adesivo Bio Hazard Eu não sei aonde o dele tá Mas o meu fica aqui no scope Mas o dele é Stat Track O meu não é Stat Track não E tem o pingente ali também Do Halloween Tem a SM4 do Competitive Pack Mano Ele tá usando a SM4 aqui Mas deve ser por E em jogo, né? Porque essa daqui Eu acho muito, muito mais bonita Tá ligado? Tem o charmezinho Sem nenhum adesivo Que se tivesse Acho que ia dar uma estragadinha Ou não, né? Não sei Mas é muito linda essa aqui Pixel Storm Tem essa B150 aqui Que também é muito bonitinha Eu não sei o nome dela Mas eu sei que ela é bem bonitinha Tá ligado? Não sei se é Stat Track também Que tá tapando Enfim Tem essa 5.7 aqui Stat Track Famas Fury Stat Track E agora vamos para as coleções De armas De armas não De facas e luvas Que são os bagulhos que mais Chamam a atenção Tá ligado? M9 Baioneta Scratch Karamit Frozen Karamit Clown J Comando Reaper Butterfly Firestorm Que é daquele competitive pack Também muito bonito Com Naipoison Glove Neuro E a Glove Atom Vou falar sobre o que eu acho aqui Essa luvinha aqui eu acho maneira Essa eu acho feia Então se fosse eu ia equipar as duas Pra CTTR Essa aqui eu acho bonitinha Mas a faca eu acho feia Tá ligado? Acho muito bonito se eu bater fly Mas Acho que a Legacy é a mais bonita Porque as duas é dourada Assim dá pra dar a comparada J Comando também acho feia Karamit Clown É pra mim a segunda faca Mais bonita do jogo Atrás da Legacy Essa Karamit Frozen É muito Acho muito bonitinha Ela muito Porra Cheio de detalhezinho Pra Teria ela fácil E essa Scratch Eu também acho feia Em questão de preço Eu não sei qual que é a máscara daqui Eu acho que A mais rara é essa Firestorm Pelo competitive pack Tem que pagar em reais Tá ligado? Não é em gold Apesar de que em gold Também vai dar em reais Mas enfim E menos nada O que eu queria deixar por último Manos É essa Skin dele aqui Essa AK Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui no vídeo dele Ele mostrando a AK dele Porque ele disse lá no vídeo dele Que Essa AK dele É o Cacete de asa Tá ligado? Falou que é o bicho E E joga faz aquilo E deixa ganhar um pedaço Aquela coisa toda Ó Mostrou aqui ó Menosada Mostrou até a rápida Daquela suspensação né Olha quantas kills O Uau Aqui tem na câmera Ó 60 mil 770 kills 60 mil 770 kills Eu acho mano Que nesse tempo que eu jogo standoff Eu não matei 60 mil jogadores Tá ligado? Eu acho Não tenho certeza Chuto que eu não matei 60 mil jogadores não Porque eu não jogo muito jogo assim Nesse nível não Tô nem falando de habilidade Mas tipo Manos Tem mais de um ano que eu parei de jogar o jogo Fora das câmeras Tá ligado? Eu só jogo enquanto eu gravo Tá ligado? Enquanto eu faço live Rapaz 60 mil E isso não é a coisa que mais chama atenção Essa skin aqui A AK Mostra de track Deve valer uns cento e pouco Tá ligado? Nada demais Mas por ela ter 60 mil É algo raro Tá ligado? Muito raro Então Valoriza bastante Tem Esse bagulho Samurai que é caro Não sei quanto que é Mas ele disse no vídeo dele Que cada adesivo desse daqui Desse desgraçado Dando risada aqui Eu não sei o que que é isso É um monstro É um capítulo Vale 20 mil gold Fora isso daqui Que eu acho que ganha Quando você alcança o The Legend Tá ligado? Então são várias coisas raras Tem o pingente do The Legend Tem o bagulho aqui de 60 mil kills E tem 3 adesivos Que valem 20k Além do Samurai Que eu não sei quanto que vale Mas deve ser caro também Então 60 mil gold Mas todo Todo esse glamour Da skin Que deixa ela especial Rapaz Deu a vida em Aqui em papel reto Meu brother Loucura E é o que ele falou no vídeo Ele falou que vale Por volta de 1750 Reais Na vida real Tá ligado? Então Eu não esperava não Tá ligado? Eu achava que ia ser um bagulho caro Mas Porra Cada adesivo vale 20k Numa K E na sinceridade Nem acho bonito Assim Tá ligado? Rapaz Bagulho de verdade Meu amigo Então é isso Manasada Bateu essa curiosidade De saber como é que era O inventário do AOC Tá ligado? Hoje em dia Deve estar diferente Se por acaso vocês acharam Algum vídeo que ele mostra Me manda aí Tá ligado? Que eu fiquei curiosinho Tá ligado? Pra saber o que ele tem de novo Eu chuto que ele deve ter tanto Pra fazer conteúdo Ele deve ter comprado Algumas tantas Ou uma Sei lá Enfim Manasada Fica com Deus Até a próxima Daqui a pouco a gente tem mais um vídeo Tá ligado? Todo dia Dois vídeos no canal Então não perde Beijo que eu gostei de vocês E Valeu Eu vou comprar uma casa Pra minha mãe Vida boa Jogo no meu irmão Muitos hoje Querem entrar pra minha praia Mas estão de olho Nesse meu cifrão Quem acompanhou de perto Sabe o quanto eu morrer Se tu veio da quebrada Tinha tudo pra desistir Hoje é um bilionado Quinta ou seu praio eu cair Na TV da sua sola Reunião pra mim assistir Eu vou de tudo Diga bola É da Liga e pede É da Liga e pede